Música É isso aí amigos do Super Pôquer, eu sou Sérgio Prado e esse aqui é o Pôquer Stars Break Show Primeiro Pôquer Stars Break Show ao vivo aqui desse BSOP São Paulo, primeira etapa do ano E hoje o meu convidado é mais do que especial, porque se você que tá aí, joga pôquer, gosta do pôquer Você deve muito a esse cara que tá aqui do meu lado, mas muito mesmo, Igor Federal Trafani Uma honra ter o senhor aqui, consegui Na verdade no meu currículo, pode ter sido entrevistado pela lenda Sérgio Prado Para, são seus olhos, presidente É difícil de segurar o homem aqui porque ele tem vários compromissos, mas eu consegui E eu achei que era a melhor pessoa pra começar esse Pôquer Stars Break Show Porque afinal de contas a gente tá na décima temporada do BSOP e é uma temporada especial né Ah, sem dúvida Na verdade qualquer negócio ou atividade que se inicia no Brasil tem um tempo de vida útil Média, estatístico, menor que cinco anos Tem uma taxa de mortalidade, então o Pôquer já vem mostrando vitalidade, completando uma década de existência o BSOP Então isso é uma satisfação muito grande, já começa a ser histórico né A gente começa a ter uma história já bastante ampla, então é muita satisfação estar na décima temporada Eu antes de começar o programa eu tava conversando com o Federal, eu vou fazer uma série de postos especiais sobre a décima temporada E sobre a história do BSOP, vou entrevistar algumas pessoas e cada um deles vai escolher os momentos que mais marcaram nessa história Vou adiantar aqui com o Federal, ainda vou escrever, por isso que eu quero ter documentado, mas eu queria que você me respondesse Desses dez anos do BSOP, qual o momento que mais te marcou? Na hora que você me fez essa pergunta pela primeira vez, eu comecei a pensar em alguns grandes momentos E vou aproveitar a entrevista aqui pra contar que me passou pela cabeça o BSOP 1000 Quando a gente fez pela primeira vez um torneio com mil jogadores Me passou em 2010, quando a gente fez no WTC Sheraton, no Golden Hall pela primeira vez Me passou pela cabeça o ano de 2011 com a entrada no calendário esportivo nacional Mas acho que o momento que mais me marcou, e aí na hora que me veio isso à memória Eu efetivamente vi que tava à frente de todos os outros momentos guardados dentro de mim de forma especial Foi a abertura com o ministro do esporte, o Aldo Rebelo Então aquilo foi muito, especialmente pra mim, né? Porque muita gente dizia que a gente nunca ia conseguir uma coisa dessa Então o fato de ter conseguido, teve um valor muito grande pessoal pra mim E sem dúvida nenhuma, já refleti bastante, pra mim foi o que mais marcou E foi um momento marcante, eu lembro até hoje de algumas palavras do Aldo Rebelo De ele falar que é um esporte que não vai gerar só empregos, mas vai criar ídolos pro esporte brasileiro Isso nunca vai sair da minha cabeça É, você imaginar a autoridade máxima do Estado brasileiro Representando a categoria esportiva nacional, fazendo a abertura de um campeonato de pôquer Foi de muita satisfação e é de uma recordação especial pra mim Tem que ser mesmo, né? Um momento marcante Vamos responder aqui algumas perguntas da galera Regis Pacheco, no Twitter, perguntou Qual a maior dificuldade de se organizar um evento da magnitude do BSOP? Então, o maior é difícil, é uma somatória de dificuldades, né? Porque você tem áreas, a área técnica Por exemplo, durante o BSOP Millions, em alguns momentos, a gente tinha cerca de oito torneios sendo realizados ao mesmo tempo Então você precisa de oito diretores de torneio comandando oito áreas Com, na verdade, dezenas e dezenas de floor Com centenas de dealers atuando simultaneamente Fora isso, você tem que preparar o torneio Cada um dos torneios pra acontecer De forma que ocupem mesas de forma sincronizada Que um torneio vá diminuindo o número dos seus jogadores e o outro esteja começando Quer dizer, realmente é muito complexo, tecnicamente, fazer um evento como o BSOP A gente pega a área operacional A área técnica comandada brilhantemente pelo DC Eu tenho uma série de assessores, mas o grande comandante Aí você pega a área operacional Toda estrutura física, mesa, cadeira, iluminação, cenário Entrada, inscrição, balcão, informação Dealer, floor, limpeza Toda essa parte operacional, humana Que é comandada brilhantemente pela Lara É um trabalho muito grande Ficha, sabe? Tipo mecânica Estoque, almoxerifado É muito complexo Tem toda a complexidade financeira Premiação, entrada de dinheiro, saída Premiação, recibo, imposto e tudo mais Tem a parte política, estratégica Tipo, pessoas para fazer abertura Em suma, é uma complexidade de várias áreas Área comercial, agradar os patrocinadores Então é um evento de uma complexidade bem grande Em muitas áreas Exatamente Rodrigo Parado, esse aqui deve ser meu parente Qual a importância de cravar o primeiro BSOP para o resto do ano? Se você cravar o primeiro, o que é importante? O BSOP tem sete etapas ao longo de um ano Se você crava a primeira etapa Você está definitivamente na disputa ao longo do ano todo Porque nós não temos na história Nos dez anos de história do BSOP Nenhuma pessoa que tenha ganho duas vezes o BSOP Mesmo que em temporadas diferentes Portanto, uma pessoa que vai ganhar uma etapa E vai ganhar outra etapa dentro do mesmo ano Não é que seja impossível Mas é uma possibilidade muito restrita Então se você já é o ganhador de uma etapa Você se coloca em uma condição muito favorável para o resto do ano Para você conseguir concorrer, competir Para a tentativa de ser o campeão brasileiro Então, sem contar toda a visibilidade Que hoje o BSOP gera para os seus campeões Então é fantástico E essa coisa do ranking É legal de falar que agora o BSOP segue o Global Poker Index Que é o maior ranking de poker do mundo Então é um critério ainda mais aperfeiçoado do que já era Então eu acho que quem sai na frente aqui ganhando a primeira etapa Ganha muita força para o resto do ano Jason Duarte Para iniciantes, é mais fácil o Omarra ou o Holden? Deixa eu falar uma coisa Esse cara aqui é um dos melhores jogadores de Omarra Que eu já vi jogar na vida Isso é verdade Você sabe disso Quando ele podia jogar os turnês no Poker Style Ele jogava tranquilo Ele cravava uns dois, três por semana Não era brincadeira Elogio de amigo não vale muito Quer dizer, vale mais Vale mais pelo carinho, né? Quando eu jogava eu dei trabalho para tudo Mas o Omarra é mais complexo Na verdade, se eu falar que o Omarra é mais complexo Talvez não seja a melhor qualificação Porque a complexidade do Holden está em outro campo Mas o jogo de Omarra é mais difícil de você administrar as variáveis dele Porque ele tem mais possibilidades Se você jogar com quatro cartas Você tem mais chance que cada um dos seus adversários envolvidos na mão Ou seja, uma mão do Texas Holden pré-flop Em que um cara dá raise Um cara dá call no meio da mesa Um terceiro dá re-raise O quarto dá um four bet E assim por diante Se você tem um five bet Dificilmente você vai encontrar naquela mão um cinco e seis Portanto, se o flop Você está com um par de eyes E o flop vem dois, dois e cinco A chance de alguém ter um dois na mão Ela é quase zero Ela nunca será zero Mas ela é muito perto de zero No Omarra Você pode estar dando raise, re-raise repetidos E um cara pode estar te pagando Por exemplo, com um par de rei Dama e dois E num flop dois, dois, cinco Você pode estar perdendo no seu par de eyes Outra coisa Um cara pode estar te pagando Um five bet Com sete, oito, nove, dez Duplamente, a gente chama de double suited, né? Então, com dois nipes Então, é um jogo de maior imprevisibilidade Portanto, você tem que trabalhar com mais variáveis Para conseguir administrar as situações de jogo Concordo plenamente Talvez a pergunta mais importante da noite Quero muita atenção O Idemar perguntou Presida, você que já está escolado Esse time do Palmeiras vai vingar ou não? Então, é a pergunta mais importante da noite, realmente Se vai vingar, só quem tem bola de cristal vai saber Mas que, pelo menos, esse ano está com um cara Que a gente vai torcer, está com um cara Já deu uma derrapada ontem Não, mas derrapada do bem Derrapada do bem E aí, eu vou explicar melhor É a hora que pode derrapada Os últimos anos, a gente ficava torcendo para não passar vergonha E essa sensação é uma sensação muito ruim Que é a sensação de que você vê os outros times Disputando, efetivamente, coisas importantes A Libertadores O título brasileiro Vaga para a Libertadores do ano seguinte A Copa do Brasil E a gente está sempre assim Não cair Sabe, tipo, não tomar uma goleada muito grande E eu falo isso na figura de um dos maiores palmeirenses Minha família, então Então, eu falo com muita tranquilidade Esse ano eu estou com orgulho de ver Ver a gestão da diretoria do Palmeiras Ver que o sócio-atleta tem gerado resultados Que tem sido revertido para o time Ver que as contratações foram feitas de forma lógica Trazendo um elenco razoável Então, acho que nós, palmeirenses O fato é assim O Campeonato Brasileiro é o campeonato que Maior número de concorrente efetivo ao título tem Se você pegar os últimos 20 campeonatos brasileiros Você vai ter perto de 14 ganhadores Ou seja, efetivamente, tem muito time com chance E só um vai ser campeão Então, essa história O Palmeiras vai ser o campeão brasileiro É óbvio que é o que importa Mas não é o que mais importa É o que importa Porque nós, provavelmente, vamos entrar com chances reais Isso já é muito bom E fazia tempo que não tinha Essa daqui está praticamente respondida Então, Lincoln Mugart Se você pudesse fazer um campeonato de pôquer Dentro de um estádio de futebol Qual estádio você escolheria? Nessa altura, a arena É? É A nossa arena É Hoje, chamada Allianz Arena O antigo Parque Antártico Ah, eu sou palmeirense demais Você também é A gente sabe como é que é Mas vamos fazer lá Tudo bem Tudo bem É, mas tem um estádio mais bonito Primeiro que não tem Não tem Não tem sim Tudo bem Então eu faço o mais feio Eu faço o do nosso Seria o maior desejo Pra fechar Qual é a tua expectativa aqui Pra esse evento E pra essa temporada Eu sei que a gente já tem a etapa anunciada Em Maunera e Camboriú Natal já está anunciado Então o que você está esperando Dessa décima temporada? Então A gente vem tendo uma curva de crescimento Muito acentuada nos últimos anos Isso inicialmente era esperado Porque a gente chama Da base inicial muito pequena Como o pôquer inicia Dez anos atrás Com algumas dezenas de adeptos É muito fácil você ter um crescimento De 100% Dali a pouco de mil por cento Daí a pouco de 10 mil por cento Porque a base inicial Era muito pequena De um tempo pra cá O BSAP A essa altura Já é o segundo maior torneio de pôquer do mundo Então se você tiver um crescimento de 5% É um crescimento muito mais assustador Do que na época A gente tinha de menos uma centena Tem um crescimento de 500% Então Pra esse ano A gente espera Que a gente mantenha o status Da temporada passada Com um crescimento aí De 5% A gente já seria Um exemplo pro mundo Porque em todo mundo Todos os torneios tiveram uma curva de crescimento muito grande Em algum momento você gera uma maturidade no mercado Você bate A gente fala que bateu no teto E aí cai um pouquinho E depois se mantém O BSAP e o pôquer brasileiro Continua se mostrando Com uma pujança muito grande Continuando com números expressivos Se vierem números expressivos De crescimento esse ano Serão muito bem vindos Mas a essa altura Com o tamanho que a gente já está A gente tem uma expectativa De uma manutenção E crescimento de números Mais maduros daqui pra frente Só queria te agradecer Por essa entrevista Depois eu quero fazer Uma em outros programas Que eu tenho No Super Pôquer No Metagame Fazer uma coisa mais especial Falar de CBTH Essa aqui era pra falar do BSAP mesmo Depois eu vou te botar na parede Em outras coisas Mas queria agradecer A sua A gentileza de ceder o seu tempo aqui Que eu sei que é curto Pra dar essa entrevista Queria agradecer pelo trabalho Que você faz Por mim Pela Gabi Pelo Luiz Por todo mundo que está aqui No salão Jogando pôquer E que está vendo em casa Porque é difícil você ter Um diretor de federação Um cara que comanda O esporte no Brasil Com a integridade Com a honestidade Que esse cara tem E sendo Uma unanimidade Porque é difícil Acho impossível Você achar alguém Nesse salão aqui Que fale mal do Federa E fale que não quer Que ele continue Presidente É isso que eu queria Eu vou apertar Um dia A hashtag Fica Presidente A gente vai lançar Eu sei que está terminando o tempo Mas rapidamente De verdade O tempo é do senhor Dizer de forma pública Que esse cara Que está do meu lado Aqui É baluarte Da nossa história E a gente tem muita gratidão Hoje é muito fácil O pôquer está em vários canais De televisão Mas o Serginho foi o cara Quando qualquer pessoa Dentro de uma emissora de TV Que lutasse Para que o pôquer Fosse para a televisão brasileira Porque na mundial não Porque em qualquer lugar do mundo O pôquer era regulamentado Tinha regras Estava debaixo De comissões governamentais No Brasil era uma incógnita E foi esse cara Que consegue levar o pôquer Primeiramente para a televisão Então ele Acontece o que acontecer Na nossa história Isso sempre vai estar reservado Além de um grande amigo Nessa jornada Um parceiro Então assim Eu tenho a maior satisfação De poder hoje Dizer isso publicamente O quanto eu tenho carinho E admiração por você E aí o fato da confederação Algum dia você me aperta Mas eu acho que eu fecho Dizendo que Eu sempre fui contra pessoas Que se perpetuaram em entidades Eu sempre falei mal disso Eu sou muito satisfeito Por tudo que eu fiz Mas acho que Acabado esse mandato É a hora de outra pessoa O que eu fiz Eu fiz O que eu não fiz Outro fará E a vida serve A gente vai apertar Eu te elogiei Aquela hora que você pagar A cerveja hoje Mas agora quem vai ter que pagar A cerveja para ele Sou eu Não perdi tudo Obrigado Obrigado federal Esse Poker Stadium Show Vai ficando por aqui A gente volta Nesses dias Vai ter vários entrevistados E depois no Twitter A gente coloca também Quem ganhou O ticket de 11 dólares Um ticket para o satélite BSOP Balneário Camboriú A pergunta sorteada O cara que fez a pergunta sorteada Vai ganhar um ticket Para jogar satélite Para o balneário Que vai ser Uma das etapas mais legais Do ano Isso é garantido Certo? Vamos ficando por aqui Amanhã a gente volta Até mais Tchau 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 Tchau